O recado do telespectador, tô aqui meu diretor, DDD3399111443, alô DS, hein chutelão? Oi Nico, boa tarde, oi, boa tarde, tudo bem com você? Eu tô joia, tô joia. Gostaria muito que mandasse um abraço para a Cris do bairro Turmalina, sempre no horário do almoço. É sagrado assistir você, somos fãs de carteirinha, elas têm uma carteirinha de fã clube, isso é fã de carteirinha, é? Você tem, ô editorzão, uma carteirinha também do Balan Geral? O editorzão tem? Tem? E você tem, Nike? Eu tenho uma carteirinha também do fã clube seu, tá? Os carecas, é massa, é sério, sério, sou seu fã, pá. Agradeço a ela por ser carinhosa comigo. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Não, agora você me assustou. Eu tenho um amigo que falou assim, como dizia o ditado, Nico? Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete palmos. Hã? Falei, sete palmos? Olha lá. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Aí, ó. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Clube da esquina, rapaz! Que Deus abençoe vocês que fazem esse programa lindo, vocês são nota mil! Eloísa, tamo junto! E hoje é o coração da semana, hoje o apresentador pode até cantar. Boa tarde, amigo Nico! Tá sumido, Fabrício! Manda abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova. Por aqui está muito calor. Um abraço para todos do BG. Fabrício Vieira, forte abraço. Calou e Nanuque. Ah, eu achei, hoje tava mais tranquilo, mas ontem eu achei meio abafadinho aqui em Valadares. É, hoje eu achei tranquilo. Próxima! Aí, vai entender. Onde é que é isso, hein? Itarubirim, olha lá. Boa tarde, Nico! Itarubirim está um tempo muito chuvoso. Manda um abraço para o meu filho Iago. Agora, Odessa, você pode perguntar aí pra mim. Na hora que a Alessandra tava no ao vivo aqui, eu tive a impressão que tinha gotículas d'água. Hã? Ah, é o ar-condicionado que tava... Ah, tem uma mangueirinha que solta água, né? Ah, vai? Vai, eu quero ver chuva aí. Ô, Tatiana, obrigado pela informação do tempo aí. Eu? Vai lá, eu. Oh, tô aqui. Boa tarde, chocolate! Chocolate! Manda um oi aí pra Rose, Ketalyn e Cauê. Rose, a Rose e a Meirinha. Beijo pra todos vocês. Que foto linda que ficou. Aí, Meirinha, o que que você faz? Tem até um caramelo aqui, ó. Ele é o que é o Cauê? Cauê? O cachorro que é o Cauê? Responde pra nós aí, Rose. Se é esse cachorro que é o Cauê. Agora, se o Cauê for uma pessoa, avisa o Cauê que o Nike sai daqui 10 pras duas. É, vão torcer pro cachorro chamar Cauê. Eu tô torcendo aqui. Faz um quadro dessa foto. Pendura aí, menina. Que esse trem ficou bonito demais. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Valdivino Jorge, de Governador Valadares. Estou mandando um abraço pra Rafaela, de Pernambuco. Rafaela tá lá em Pernambuco, acompanhando nós? Ô, Valdivino. Será que a Rafaela tá acompanhando a gente na fanpage? Ô, Rafaela. E a todos que estão na fanpage aí. Deus abençoe vocês. O Valdivino puxou a ficha lá pra Pernambuco. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou eu, Lucas, do Santa Paula. Eu sou ligado no programa com a melhor equipe de jornalismo da TV Leste. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Ângela, do Santa Paula, e pras minhas tias do bairro de Lutz. Dona Ângela, lá no Santa Paula. Olha aí o nome das suas tias, Lucas, que estão no bairro de Lutz. Elas vão ficar chateadas. Tem que falar o nome das tias. O Lucas tem um carrão em Lamonê. Hein? Ó, Felipe, o Lucas anda com esse carro lá no... Santa Paula, ali no Trevo? Eu nunca vi esse carro lá, não? Carrão, viu, menino? Próxima! Anda com ele lá? Nunca vi. O que é isso aqui? Tatuagem no rosto? Boa tarde, Nico. Meu nome é Tainara, sou de Itaflotone. Amo o seu programa, acho você incrível, maravilhoso. Não, mas você me assustou com esse negócio que você fez aqui, ué? O que é isso? Parece que tem negócio espetado de chifre aqui, ó. Cruz credo. Tira isso daqui, ô! Tira esse negócio daí, misericórdia. Não, volta lá o nome, só o nome dela, rapidinho. Volta de novo, Tainara. Ô, Tainara. Nome de Jesus, tira isso. Não, tira isso daí. Porra outra foto aí, com outro negócio aí. Oxi. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Segunda foi aniversário do meu sobrinho, Lorenzo. Manda parabéns pra ele. Sou Tatiana, de Coronel Fabriciano. Rapaz, eu gostaria de chamar Lorenzo. Lorenzo. É um nome bonito. Um beijo para o Lorenzo e pra Tatiana em Coronel Fabriciano. Só faltou você falar qual bairro que você tá, hein, Tatiana. Tem que falar o bairro e a cidade.